Sabe o que é isso aqui? Bem, se você já viu o título do vídeo e a capa, você já tem o maior spoiler que poderíamos dar. Hoje eu vou fazer um unboxing na impressora 3D Tycoon Slim, que foi enviada para a gente pela galera da Top Inc 3D. Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e na escola e até mesmo na faculdade, muitas pessoas possuem dificuldade em imaginar e até mesmo visualizar as várias fórmulas e cargas que as estruturas sofrem. Então a gente ficou pensando que seria legal imprimir algumas estruturas para mostrar na prática e mostrar o que está acontecendo com elas. E foi aí que a Top Inc 3D embarcou na nossa ideia e mandou pra gente a impressora 3D Tycoon Slim. E no site deles você acha essa e outras impressoras 3D de acordo com o que você precisa. Mas aí você fala, mas Igor, eu já tenho impressora 3D, o que eu quero é filamento. Então vai lá no site da Top Inc 3D que lá você vai achar filamentos, resinas e tudo o que você precisa para a sua impressão não parar no meio do caminho. Mas Igor, eu já tenho impressora, tenho filamentos, mas o que acontece é que eu estou precisando de uma peça para dar manutenção. É, nesse caso está complicado, mas ainda tem jeito. Na Top Inc 3D você também acha peças de reposição, então é só conferir, comprar e colocar essa impressora para trabalhar. Então se você está interessado em ingressar no mundo da impressão 3D, confere o site deles que eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Então bora fazer esse unboxing, um review e ao mesmo tempo te contar um pouco sobre as impressoras 3D e como elas funcionam. Tchau! 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 Essa é a impressora 3D Tycoon Slim fabricada pela Kaiwood 3D. Ela é uma ótima impressora principalmente para apresentar um ótimo custo-benefício. Olhando para ela, é importante notar algumas coisas que poucas pessoas levam em consideração. A primeira delas é que o kit de extrusão e o hotend, que é o bico que faz o aquecimento dos filamentos, são integrados e esse tipo de sistema é chamado de Direct Drive. Pode parecer besteira, mas esse sistema aqui possui mais facilidade em imprimir filamentos flexíveis, diminui a retração dos materiais e por causa dessa engrenagem aqui, fica muito mais fácil inserir os filamentos na extrusora. Outro ponto importante é entender que a variação de temperatura na ponta que aquece os materiais pode variar de impressora para impressora. E nessa aqui, ela pode chegar a temperaturas de até 260 graus Celsius. Mas o que isso quer dizer? Bem, usar uma impressora 3D não é só colocar material, ligar a impressora e colocar para imprimir como impressora comum de papel. É preciso entender que diferentes tipos de materiais exigem diferentes tipos de temperaturas. Por exemplo, o material mais comum que é usado nessas impressoras é o PLA, que significa Polylactic Acid ou ácido polilático e ela precisa de uma temperatura de extrusão de aproximadamente de 180 a 190 graus. Já outro material que é usado, o TPU, que é a abreviação de termoplástico de poliuretano, precisa de temperaturas na casa de 230 graus aproximadamente. E a questão toda é que dependendo do que você for imprimir, você tem que usar materiais com características que se adequem ao seu modelo. E como essa impressora chega a 260 graus, ela consegue trabalhar inclusive com materiais como o nylon, que precisam trabalhar com temperaturas em torno de 250 graus Celsius. Outro ponto positivo dessa impressora é que ela já vem com um sistema de nivelamento automático e ela facilita a sua vida com o processo de impressão 3D. O nivelamento é muito importante, porque ele corrige o plano XY da impressora, fazendo com que ele realmente seja um plano. E mais tarde eu vou explicar direito sobre esse plano. Outra vantagem dessa impressora são os rolamentos correndo em um trilho linear. Muitas impressoras não possuem esse sistema e fazem com que vibrações e até mesmo a dilatação devido à temperatura possam causar imprecisão na impressão. Para entender um pouco do que eu estou falando, no caso dessa impressora, esse trilho funciona como se fosse uma viga, onde o sistema de extrusão corre com um rolamento sobre essa viga para dar mais precisão na hora de imprimir. Isso principalmente quando a impressora imprime no seu ponto mais crítico, que é no meio desse trilho, onde o peso da extrusora causa maiores flexões nesse trilho. E é claro, o cérebro da impressora que é uma placa TMC2209 de 32 bits. Mas qual a vantagem disso? A primeira vantagem é que esse é um processador silencioso e ele não vai ficar fazendo um barulhão como outras impressoras 3D. Usando ela, você deve escutar basicamente o barulho do cooler de resfriamento. E por possuir um processador de 32 bits ao invés dos de 16 bits mais comuns, ela consegue processar mais rapidamente os dados recebidos e, consequentemente, aumentar a velocidade e qualidade de impressão. Bem, se você for buscar aí na internet, você vai ver várias pessoas explicando sobre os modelos das impressoras 3D, suas vantagens, desvantagens e tudo mais. Só que talvez um ponto que poucos mencionam e que pra mim é o principal, é o que faz uma impressora ser 3D e qual é a engenharia por trás dela. Lembra quando eu falei do plano XY da impressora? Bem, a impressora 3D nada mais é que uma impressora que trabalha com um plano cartesiano, ou seja, um X e um Y. Mas como assim? A impressora imprime em volume, está faltando um eixo Z nisso aí. A verdade é que a maioria das impressoras 3D não são impressoras que entendem o volume de um objeto, e sim impressoras que entendem vários planos 2D como coordenadas cartesianas, e que esses planos aí sim vão variando de acordo com o seu eixo Z. O que ela faz é pegar um objeto que você queira imprimir, corte ele em várias fatias ou como chamamos, os layers ou camadas. E pra fazer essas camadas, nós usamos um programa de fatiamento pra gerar cada uma dessas camadas. Ou seja, ela cria vários planos 2D, uns sobre os outros. Não é à toa que você precisa fazer esse fatiamento antes em seus objetos. Esse fatiamento vai fazer com que ela receba um projeto 2D de cada uma dessas camadas. E para passar de uma camada para outra, aí sim, ela varia a altura do eixo Z para passar para a próxima camada. É importante entender que ela imprime um objeto em 3D, mas o processo de impressão e programação usa planos cartesianos 2D, uns sobre os outros. E o interessante é que todos esses eixos são controlados por motores de passo. Eu já fiz um vídeo falando sobre motores de passo, e se você não viu, eu vou deixar um card pra ele no final desse vídeo. Os motores de passo são motores extremamente precisos, principalmente esses aqui que são motores de passo híbridos, que intercalam os polos dos ímãs para ter muito mais precisão em seu número de passos. Isso quer dizer que quando você lança uma coordenada XY no plano cartesiano com uma altura Z específica, esses motores levam a ponta da impressora no local exato dessas coordenadas com precisão de frações de milímetros. E o bacana é que muita impressora por aí utiliza apenas um motor no seu eixo Z. Já a Tycoon Slim utiliza dois motores ligados por uma correia sincronizadora, ou seja, são dois motores de passo para garantir ainda mais precisão. E todo esse conjunto é alimentado por uma fonte de alimentação com um transformador, que funciona tanto com 127 ou 220 volts de corrente alternada. E depois ele transforma em 24 volts de corrente contínua para alimentar os processadores, os motores e a resistência da impressora. E sim, se estamos falando de altas temperaturas, temos também resistências elétricas no sistema. Como eu disse, o bico da impressora pode chegar a 260 graus, mas a mesa também é aquecida e pode chegar a temperatura de 110 graus. Isso porque os materiais, uma vez depositados pelo bico, precisam ser resfriados na temperatura certa por um cooler logo na saída do bico. Só que o material não pode resfriar muito rápido, pois podem ter problemas com retração. Para quem não sabe, a retração é a diminuição do volume de um corpo devido ao resfriamento ou solidificação, ou seja, basicamente o material encolhe. Ou seja, quanto mais rápido for o seu resfriamento, maior será a sua retração e é por isso que a mesa é aquecida. Esse controle de temperatura precisa ser definido para cada tipo de material e você configura isso no programa de fatiamento. No final, você tem vários mapas 2D, uns sobre os outros, em forma de camadas que são armazenadas em um arquivo que você gera no programa de fatiamento. E literalmente, a impressora só interpreta números nesses arquivos. Neles, são gerados as coordenadas X, Y de cada camada, altura de cada camada, temperatura de bico e de mesa e várias outras configurações. A impressora basicamente transforma seu projeto 3D em uma série de números que indicam para ela onde ela deve ir, quando começar e quando parar. E é claro, esse vídeo não seria possível sem a ajuda da Top Inc 3D, que vai ajudar muito a gente nessa série de vídeos que vamos fazer para mostrar como funcionam vários elementos de engenharia. A empresa está completando 24 anos nesse ano de 2022, ou seja, tem muita tradição no mercado. E eles ainda possuem um atendimento personalizado, porque antes mesmo da impressora chegar, já tinha mensagem do suporte técnico para me ajudar com a montagem e configuração da impressora. E a ideia aqui é mostrar que essas impressoras são o futuro, porque você consegue colocar sua imaginação em realidade e isso é algo que falta em nossas salas de aula. Imagina um professor poder dar uma aula de física, matemática ou até mesmo sobre resistência dos materiais e teoria das estruturas na faculdade, usando impressoras 3D e mostrando na prática o como funcionam as coisas. E seja você aluno, professor ou até alguém que goste de projetar e fazer suas próprias estruturas, com certeza vale a pena pensar em uma impressora 3D e ver um mundo novo de possibilidades. Eu vou deixar aqui do lado dois vídeos que vocês podem gostar, e um deles é exatamente o que eu falo sobre motores de passo. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo em suas redes sociais. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.